F**k, f**k Tchê Hã? G.A.G.S G.A.G.S This is Dizzy M.A.K.S What it do A.G. Rollin' this sh** You know how we do Outras vibes, my nigga Ayy Ayy We make Ayy Music G.A.G.S Poma não rala beta do meus negas What the gang killer team for life Chill Miss Pacey Yeah Ayy 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 O money e o basic eu tenho uma nigga, isso tudo bro foi merecido Se tu nem meu brada evita contato porque eu nunca forri contigo Eu tenho niggas mais pesados no meu grupo, niggas tão todos comigo Então evita problema com a minha clique, niggas se não quer ser comido O money e o basic eu tenho uma nigga, isso tudo bro foi merecido Se tu nem meu brada evita contato porque eu nunca forri contigo Eu tenho os niggas mais pesados no meu grupo, niggas tão todos comigo Então evita problema com a minha clique, niggas se não quer ser comido Evita só, evita só, o beat me obriga a mudar de flow Se eu fico fudido pera tua roa, niggas me criticam só que baixam sons Dizem que eu sou fake mas esqueci o meu bro, mas se eu der barra vai dizer mudou Nigga não mudei, você que mudou, sempre o mesmo nigga só que novos flow Antes do teu rap passo a tempo, enquanto passo o tempo bem focado nisso Nem levava a sério, o rap virou vicio, mato tantos bitches me perdoe gris Best rap nigga é o meu oficio, perguntado a dama não brinco a serviço Barras nunca acabam, flow é vitalício, bife com estes niggas porra é despertício Mata a minha clique, juro não tem como, nigga tu és fraco então só te como Dizem que me matas, te pergunto como tu aturbe esses beats E mesmo cê tem sono, mixtape outra vibe já tá no forno Barra mais fodidas do que o macho esporno Dizem taraboli mas são todos corno, bife com estes niggas já não te retorno Quero money no meu bolso, dois Rolex no meu pulso Quero sempre contar notas tipo que trabalho no banco balconista Vossa inveja que não cola, tua dama na minha cola Leva tantas barras mas não são dadidas, são barras que tu não contas Levo tantos negas juntos, pensam que eu sou puto, olha pro estatuto Cardia no pulso, nós levamos tudo e esses negas poupam o resto Mato com flores com todos meus bros, tô até meu marro Vejo tantas voos atrás dos meus bros, negas falam tanto tipo que são ho Ficam da minha clique, não adianta bro Balem balem tipo nada balem, como os negas evitei no tiro, no vacilo Mato qualquer nega boy eu não vacilo, só sinto com money, nega não vacilo Tô sempre no war com todos meus flores, fazer mosquitada e tipo nada bro Arrolem na via com algumas roupas, vites e pedido até meu marro Biatch, homens gang